Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil Se você é um afiliado do plano grátis, você tem um limite semanal de 20 reais Se você é um afiliado bronze, vai ser de 250 reais Se você é um afiliado prata, 500 reais Se você é um afiliado ouro, vai ser de 5 mil reais Lembrando que o plano grátis é completamente gratuito Leão do dia 24 de março de 2017 A lua em aquário se harmoniza Mercúrio, Júpiter e Urano No amor, há um clima de romantismo no ar Deixe rolar Nas amizades, tudo vai bem e a galera está animada A sexta-feira promete Na escola, inove, use a criatividade Faça as coisas de um jeito diferente Nosso trabalho está animada Paso falando Nós estamos caminando